Que negócio que é esse de você tá usando o meu carro? Eu já falei pra você não pegar esse carro? Oi, Manoel, eu peguei pra levar o Miguel no médico, mas foi rapidão. Rapidão? Eu já te falei quantas vezes eu te falei que eu não quero você usando o meu carro. Já te falei um monte de vezes e você pega escondido de mim, porque foi escondido, você não pediu. Durante a noite ainda pra levar aquele catarrento, pra levar aquele moleque em médico, eu já falei pra você. Tá, eu não tô nem aí, eu não quero saber se ele tá bem, se ele tá, mas eu não quero saber de nada. Eu só não quero que você use o meu carro. Já te falei um monte de vezes, parece que não entra na sua cabeça. Catarrento? Ah, não. Manoel, não, não, não. O menino tava passando mal. Eu peguei o carro rapidinho e fui ali, levando ele no posto. Rapidinho, o posto é aqui, do outro lado da rua, aqui na esquina de casa. Se fosse a pé, tá, chamasse um Uber, não sei, se vira. Eu já te falei que não quero você usando o meu carro. Que confiança que eu vou ter de sair pra trabalhar e deixar meu carro aqui com você usando? Tá, não sei, o posto é aqui do lado, aqui pertinho, vai a pé. Não sei, se vira, eu só, eu já te falei que eu não quero você usando o meu carro. Tá me escutando? A próxima vez que você usar meu carro, você vai arrumar problema comigo. Independente do que for, eu não quero você usando o meu carro. Apenas isso. Tá, tudo bem, não vou mais mexer nesse carro aí, não. Aí, nossa, Manoel, meu Deus do céu, eu nunca imaginava que você ia legar o carro pra mim e levar meu filho. É doente, Manoel. Pelo amor de Deus, né? Não, mas pode deixar esse carro e eu não vou usar mais ele, não. Pode deixar na próxima vez. Eu vou pedir Uber, vou pedir alguma coisa, a gente pega e vai. Mas eu não vou deixar o meu filho passando mal. Não quero saber de história triste, tá bom? Só não usa mais meu carro. Faça essa gentileza pra mim. Dá licença. Cada coisa, cara. Olha, eu tinha 20 reais aqui em cima. Não acredito que ela pegou meu dinheiro também sem me pedir, cara. Não acredito, não. Ô, Larissa! Ô, Larissa! O que foi? Você tá gritando? Eu tô gritando mesmo. Tinha 20 reais do lado do meu computador, no meu escritório. Cadê o dinheiro que tava lá? Sim, eu peguei pra comprar o remédio pro Miguel. Ah, você pegou o dinheiro pra comprar o remédio pro Miguel. Beleza, tudo bem. Eu não tinha dinheiro, Manoel, eu fui lá e peguei. Tá, beleza. Mas você me pediu? Você não teve a capacidade de mandar uma mensagem? Não teve a capacidade de me ligar pra pedir o dinheiro? Já não basta a questão do carro ontem. Eu ia mandar pra você, Manoel. Eu fui lá correndo na farmácia comprar o remédio pro Miguel porque ele tava passando mal. E foi o quê? Foi a pé, né? Não, eu fui de carro. Eu peguei de novo esse carro emprestado. Tô te falando? Tá entendendo? O carro tá aqui parado. Eu fui lá rapidão e comprei o remédio pro Miguel. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Inclusive, aqueles 20 reais era pra me abastecer o carro. Tá, agora eu tô sem combustível porque você usou o carro. Eu nem sei como que tá, se tá na reserva. O dinheiro que eu ia abastecer o carro pra me trabalhar hoje, você pegou sem me pedir. E aí, o que que eu faço? Eu vou te dar. Eu vou te dar, Manoel. Não se preocupa, não. Mas quando? E aí, como que eu vou trabalhar hoje? Porque como que um dinheiro que você vai me passar amanhã, depois de amanhã, vai me ajudar hoje? Porque hoje eu preciso abastecer. O meu filho tava passando mal. Agora eu preciso usar cartão de crédito. Primeiro é meu filho. Depois a gente resolve a situação. Olha o seguinte, eu tô cansado disso, cara. Eu não quero mais saber de você. Não quero mais saber daquele moleque aqui na minha casa me incomodando. Tá? Já tá passando dos limites. É coisa simples. Eu peço pra você e você não cumpre. Então, a partir de hoje, não sei, vá pra casa da sua mãe, volta com o seu ex, que é o pai da criança, pra ele cuidar. Porque ele deve cuidar bem, né? Então, não sei, se vira. Eu não quero mais saber de você aqui em casa. Já que você quer assim, Manoel, a gente pega e vai. Eu vou pegar meu filho. Isso, isso. Pelo menos dessa vez você vai me escutar, né? Vai sair de casa. Faça essa gentileza por mim. Por favor, que eu não aguento mais isso, cara. Toda vez é a mesma coisa. Tô cansado de bater na mesma tecla com você. Toda vez, toda vez é a mesma coisa. Eu falo, você lá faz o que eu pedi pra você não fazer. Você é muito ingrato. Ingrato? Ingrato, porque o carro tava aí, ontem meu filho tava passando mal. Eu tinha que levar ele no médico. Eu peguei os 20 reais seu, que tava lá em cima. Hoje em dia, eu vou te devolver pra comprar o remédio do meu filho. Eu não ia deixar meu filho morrer. Uma simples coisa. Eu vou te explicar uma simples coisa. Hoje em dia você pega o celular, tem um aplicativozinho, que para o carro na frente da sua casa, te busca e te leva onde você vai. Você sabia disso? Aí tá bom. Se chama Uber. Tá bom, não quero saber, não quero saber. Por gentileza, arruma suas coisas e sai da minha casa. Que eu não quero mais saber de você aqui, não. Faça esse favor pra mim e pra você também, que eu não tô aguentando mais isso. Tá? Ó, até três da tarde pra você sair. Clarissa, vem aqui. Calma, vamos conversar. Eu pensei direito e eu não quero que você vá embora, não. Por favor. Fica comigo. Fica aqui em casa. Pode usar o carro na hora que você precisar e eu tô sendo, não sei, eu tô arrependido, tá? Eu acho que não é pra tanto, eu acho que a gente não tem que se separar por causa disso. Afinal de contas, são dois anos de casamento, né? Por favor, não vai embora. Arrependido, Manoel. Você me humilhou, você não quis deixar eu pegar o carro, meu filho passando, tava doente, meu filho. Eu peguei 20 reais, você jogou as coisas na minha cara. O que que é isso? Pra mim, você foi um lixo. Como que você negou o carro pra mim? Como que você negou 20 reais pra mim? Que vergonha. Ai, Manoel, eu não sei. Aí, você vem falar pra mim que agora tá arrependido? Arrependido? Depois de toda aquela humilhação que você me fez? Não, eu não sei não, Manoel. Amor, por favor, por favor, não vai embora, fica aqui comigo. Tá, pode usar o carro quando você precisar. Você me humilhou, você xingou meu filho. Não, desculpa por isso, eu sei que eu passei dos limites. Agora, enquanto você tava se arrumando as coisas lá dentro, eu parei pra pensar direito no que eu tava fazendo. Por favor, não vai embora. Ai, Manoel, eu não sei não. Por favor, fica. Você me humilhou. Desculpa por isso, não vai acontecer de novo, eu te prometo. Negou as coisas pra mim. Não vai acontecer mais, eu te prometo. Por favor, fica. Fica, vai lá, guarda essas coisas lá no nosso quarto, onde estava. Deixa tudo arrumadinho lá, por favor. Só mais uma chance que eu te peço. Eu vou te dar uma chance. Tá, por favor, eu vou mudar. A primeira e a última. Eu vou mudar. Tá, por favor, guarda lá. A próxima vez que acontecer, eu vou pegar minhas coisas, a minha do meu filho e a gente vai embora. Tudo bem, eu entendo, mas por favor, não vai hoje. Pode ser, tá bom? Vai lá, guarda as coisas lá que a gente vai sair pra jantar e busca o Miguel lá na creche também. Você vai pedir desculpa pro Miguel também. Vou pedir. Porque ele não tava aqui, mas você xingou ele. Tá, tudo bem, busca ele na creche e a gente vai sair pra jantar e levar ele no shopping. Pode ser? Por favor, arruma as coisas lá que eu vou esperar você aqui.